Olá, uma subcomissão especial da Câmara estudou a reestruturação do Sistema Único da Saúde. Entre os principais problemas apontados estão a redução do percentual da União para o financiamento do setor e as baixas tabelas pagas aos médicos e hospitais conveniados. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o deputado João Ananias, do PCdoB do Ceará. Seja bem-vindo, deputado. Esse problema da saúde é um problema que vem se arrastando no país. O senhor há pouco tempo, há poucos dias, fez um pronunciamento no plenário falando exatamente, comparando o desenvolvimento do Brasil em outros setores e a estagnação do setor da saúde. Como é que o senhor vê esse problema? Quais os principais problemas? Bom, você colocou uma questão muito interessante. Na realidade, pode-se colocar dessa forma. O Brasil avançou, eu coloco claramente que tem um início, tem um período que demarca essa mudança do perfil do país, do ponto de vista social, do ponto de vista político, que é o início do governo, do primeiro mandato do presidente Lula e que vem se mantendo com algumas dificuldades, mas que veio avançando, que chega no governo da presidente Dilma, dá uma acelerada, sem dúvida nenhuma. Você vê os inúmeros programas que ela está apresentando, programas novos, continuou os programas que se iniciaram no governo Lula e ela aponta para outros programas importantes, como o Brasil Carinhoso, mostrando claramente o caráter de justiça social que ela encarna muito bem, a pessoa da presidente Dilma e quer dar essa face ao seu governo. O senhor fala o desenvolvimento não só na área social, o senhor também fala na área econômica, por exemplo. Econômica. Nós temos a construção de 76 hidroelétricas ou termoelétricas no país, reformas, ampliações de portos, aeroportos, criando infraestrutura, a questão do turismo, a questão da copa, as obras que estão aí, com todas as críticas que fazem, mas estão andando, nós vamos ter uma grande copa. Agora, quando nós vamos para a saúde, nós vamos encontrar um percentual do PIB de mais ou menos 20 anos onde nós estamos gastando praticamente o mesmo em relação ao PIB da nação, produto interno bruto. O PIB cresceu e esse percentual não acompanhou. Nós vamos mantendo a mesma questão. E isso gera essa crise sistêmica que nós vivemos, que a mídia mostra todo dia. Eu não me baseio só pela mídia. Conversemos com a sociedade, com o povo. Cada um conta uma questão, uma reclamação. Porque o acesso, principalmente às especialidades médicas, aos exames mais complexos, aos leitos de UTIs, às emergências que estão superlotadas, esse acesso está dificultado por razões simples. Aumentou a demanda e os serviços não cresceram. Por que os serviços não cresceram acompanhando essa demanda? Porque os investimentos são pequenos em relação a isso. Saúde é caro. Saúde é muito caro. Agora, deputado João Ananis, o senhor foi presidente de uma subcomissão que estudou o assunto. Inclusive, teve o relatório aprovado pela Comissão de Seguridade Social. Qual é a solução que está apontada ali? Que soluções para esse baixo financiamento, principalmente, e também para a defasagem da tabela do SUS, que é um dos principais problemas enfrentados pela área? Mais recursos para o sistema. Recursos novos. Recursos novos para o sistema. Como está propondo, desculpe interromper, como está propondo, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, um percentual maior do PIB. Do PIB para a educação, claro. Há duas propostas. Uma que defende 10% do PIB com saúde. E a outra, que é a subcomissão, inclusive, apontou como uma das alternativas, era a criação do imposto. Que é a contribuição social da saúde. Isso, que desonerasse a sociedade, segmentos de classe média para baixo não fossem onerados, mas que as classes mais abastadas fossem oneradas para que se fizesse justiça no país e não se tem justiça social em canto nenhum do mundo sem ter acesso à saúde. Como é que eu posso garantir justiça, qualidade de vida, se eu não garanto acesso à saúde? É um direito inalienável de qualquer cidadão, seja aqui, seja na África, seja na Ásia, em qualquer canto. Agora, a grande dificuldade, deputado, é convencer a população brasileira da necessidade de mais um imposto, porque a carga do Brasil já é altíssima. Mas o problema é que segmentos da mídia, atendendo a interesses muito localizados, fazem uma guerra, fazem disso uma bandeira exatamente defendendo interesses daqueles que estão por trás das portas, vamos dizer assim, aqueles que estão ocultos. Porque, na realidade, quando derrubaram a CPMF, tiraram um recurso que já estava garantido e que iria, segundo o presidente Lula, em 2007, iria todo para a saúde caso não houvesse a senhora derrubada, e o Senado derrubou por dois votos. Então, o que nós estamos querendo é encontrar uma saída de um financiamento perene, permanente para a saúde. O que não dá para vivermos, para ficarmos, é nessa coisa. A cada ano que passa, desde a época do Itamar Franco, o presidente Itamar, vem essa mesma coisa. Esse hem-hem, esses choromingos, são as queixas justas, muito legítimas da sociedade. Porque você vai com sua mãe, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, ou com o irmão, quem quer que seja, vai a uma porta de emergência e não é atendido a contento, ou então tem um paciente, um familiar, um amigo, uma pessoa que evolui para o óbito, para a morte, porque o acesso foi dificultado, então ninguém fica satisfeito. Então, eu quero colocar exatamente isso. É que os avanços do governo, da presidente Dilma, um governo progressista, fica muito claro isso, na política internacional, na política interna, na coragem que ela tem para enfrentar os bancos privados. Bancos privados. O recado foi muito duro em relação à questão da redução dos juros. A questão do veto que ela deu, ultimamente, agora, a venda de medicamentos em supermercados, ela teve a coragem de vetar um interesse muito claro da indústria farmacêutica. Então, ela precisa também, ao meu ver, enfrentar essa questão. É um desafio. Aí o governo dela, ao meu ver, já é um governo de muito êxito até aqui, mas ele fica coroado. Porque essa questão da saúde é uma questão crônica. Deputado João Ananis, muito obrigada por sua presença aqui na TV Câmara e volte outras vezes. Eu que agradeço. Você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela Rádio Câmara, um grande abraço e a gente se vê em breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho